E é sábado, é dia de a gente contar histórias. Estamos no ar com o quadro na sua casa deste sábado, pra mais uma vez a gente, de alguma maneira, sossegar, né? Tirar um pouquinho o pé do acelerador da semana, do cotidiano, da loucura que é a nossa vida pra contar histórias. Nossa visita hoje é aqui na casa do seu Améria, da Dona Ivete, a quem a gente agradece pela recepção. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, Dona Ivete. Obrigada por tudo hoje. Vamos contar a história? Vamos lá. E assim a gente começa a contar mais uma história. Estamos no bairro Novo Horizonte, pra conhecer mais da história do seu Amélio, e também da Dona Ivete, com quem a gente agradece imensamente por receber. Muito obrigado. Aqui na casa de vocês. Eu que agradeço. Pra começar, Dona Ivete, a gente bater esse papo, A senhora é patobranquense? Sim. Eu nasci e me criei aqui em Pato Branco e tô aqui ainda, né? Que coisa boa. Gosto muito disso. Aqui, né, na nossa região aqui. Acostumou, com certeza. Acostumei. E o senhor, seu Améria? Eu vim do Rio Grande do Sul. É município de Carazinho. Carazinho? Registrado lá no cartório de Carazinho, Rio Grande do Sul. Veio direto pra Pato Branco? Não, eu vim pequeno. Meu pai me trouxe pequeno. Nós era uma família de dez irmãos. Daí meu pai veio pra cá. Daí, vamos supor, a metade dos meus irmãos nasceram no Rio Grande do Sul, os mais velhos. Que eu sou o meio da família. E os mais novos nasceram em Santa Catarina já. Olha só. Chapecó. E aí, o que que causou pra família vir pra Pato Branco? O senhor lembra? Mas, olha, causou que a gente tinha os parentes aqui em São Domingos, Santa Catarina, aqui no Oeste. E daí a gente era da colônia, trabalhava no sítio, né, aquele tempo. Daí a gente resolveu vir trabalhar e morar ali, que tinha terra boa de plantação, né? Agricultura boa. Daí viemos pra São Domingos, Santa Catarina. Daí, depois de umas horas, a gente se criou de idade, viemos pra cidade aqui de Pato Branco. Daí larguei mão da colônia e vim trabalhar de pedreiro, em construção civil. Trabalhei em várias firmas aqui e fora também. Levei muito tempo no litoral e na capital também. E como é que foi essa mudança? Deixar a agricultura e ir pra construção civil? Foi tranquila? Não, foi tranquilo, porque a situação obriga, né? A gente era pobre no sítio ali, né, trabalhando, e daí é sofrido um pouco, né? Resolveu vir pra cidade pra procurar emprego e trabalhar. Pedreiro, construção civil. Já que não tinha estudo, né? Era mais difícil as coisas? Daí é mais difícil, sim. Naquele tempo era, agora já tá mais fácil, mas também o janeiro vai passando, né, e daí... Então eu sempre, depois de, já digo, de adulta, né, eu comecei a trabalhar em casa de família. Daí entrei na colégio La Salle trabalhar, fiquei acho que uns 15 anos lá, depois vim pro Agostinho Pereira e fiquei até dois anos atrás, que daí eu me aposentei, né? E daí sempre trabalhando, né, pra gente construir o que nós temos hoje, cuidar da família, né, e daí temos isso aí. Foi muito difícil, Anilê? É, teve umas partes que foi bem difícil, né, porque teve épocas que a gente passava, não digo necessidade, mas passava bem apertos, né, na vida da gente, né, mas graças a Deus a gente foi lutando, eu e ele, né, antes daí eu tinha, antes de conhecê-la, daí eu tinha minha filha pequena, mas graças a Deus sempre tinha alguém que olhasse, olhava por ela pra mim poder trabalhar, né? E daí depois fechamos com ele, ficamos juntos e tivemos umas fases, assim, difíceis, né, mas... Toda a família enfrenta, né? Enfrenta, isso é verdade. E é hora de a gente falar da Inca Escondimentos, que acompanha a gente nessa jornada, nessa missão até, eu diria, de contar histórias, de fazer que a população que forma a nossa região possa, de alguma maneira, compartilhar conosco a sua história. E a Inca Escondimentos, manda um presente aqui pra Dona Ivete, pro seu Amém. Já descobri que a Dona Ivete, de vez em quando, faz um risotinho de primeira, viu? Vai ter os condimentos da Inca Escondimentos pra poder... Tudo, coisas que eu adoro. Olha só. Muito obrigada, Jonas, que Deus abençoe. Amém. E assim, a Inca faz questão de fazer parte desses momentos pra realmente compartilhar com familiares, com amigos e estar presente, efetivamente, na vida da nossa gente. Inca Escondimentos, há 37 anos, levando sabor à nossa vida. Mas imagina assim, a vida inteira nessa correria, cada um fazendo as suas coisas, e parar de repente, não sente falta, não? Eu senti. Nossa, quantas vezes que de manhã, eu levantava às 5h30 da manhã, preparava o café, alguma coisa, deixava pra ele almoçar, pegava o cara, ia lá no Veneza, pegava meus netos pra levar pra escola, e lá eu ficava até as 5h, né? Não vinha pra casa do meio-dia. E daí, quantas vezes de manhã, eu pulava da cama e disse, meu Deus, perdi a hora de trabalhar. Mas depois fui acostumando, sabe? Mas ainda eu trabalho. Eu trabalhava em eventos também, né? Os finais de semana. Daí, quando a Rose me chama, eu vou trabalhar nas festas de aniversário. Não quer nem saber. Não, eu já falei pra ele, disse assim, não vou ficar só em casa, eu quero trabalhar. E também trabalham voluntária aqui na capela, né? Da nossa senhora parecida, que vai ter a festa, né? Desde quando eu me aposentei, eu comecei a trabalhar ali, quando tem eventos. Daí a gente ajuda, conversa, né? Faz amizade com pessoas diferentes. Até agora, eu e outra, uma vizinha aqui do lado, a gente tá arrecadando. Nas casas, que nem de tardezinho, 5h30, por aí, a gente sai arrecadar prendas pra... Pra festa. Pra festa, né? Pra fazer cuca, bolacha, bolo, essas coisas assim, né? E as obras, parou, parado? As obras, parou, parado. Tenho trabalhado um pouco, mas já não é que nem antigamente, que a gente trabalhava quando era novo. Que agora o serviço tá cansando bastante, gente. É o janeiro que pesa e o serviço também, né? Sempre eu digo com meus netos, é o vô agora, não é mais daquele que era antigamente, não. Mas é a cisma da pessoa, né? Gosta? É a vontade, mas não consegue mais, não é aquilo que a gente era novo, né? E o que você gostava mais de fazer na época? Eu gostava, é, levantamento, reboco, afinal, em obras assim que a gente é fechado numa firma, tem que trabalhar meio em geral. Trabalhar em duas, três profissões, não é só uma. E hoje a gente vê poucos jovens, né, atuando na construção civil? Isso, é pouco, pouco jovem mesmo na construção civil. A maioria é pessoas já idosas, já nas construções. É mesmo? É, sim, isso aí é verdade. Mas essa falta de funcionários, sempre foi ou tá mais agora? É, sempre, sempre foi. Toda a vida, desde quando eu era novo, eu já tinha essas faltas, assim. Ah, era normal, gente? É, normal. Há 30 anos atrás, quando o senhor chegou e já foi trabalhar na construção civil, o senhor encontrou Pato Branco diferente do que é hoje, né? Sim, Pato Branco, eu conheci aqui, a Avenida Tupi não tinha nem calçamento, era cascalhada. Era cascalhada Avenida Tupi? Era cascalhada Avenida Tupi. Conheci Pato Branco aqui pra cima, na zona sul, aqui, quase não tinha uma casa. 33 anos atrás, que eu vim pra cá, era pequena cidade. E daí foi se destacando, crescendo, de um certo jeito, agora que a gente fica admirado. Porque pra quem conheceu o Pato Branco naquela época e agora... Foi rápido. Aham. Conheci daqui a União da Vitória, só estrada de chão. E daí foi feito o asfalto, trabalhei em uma companhia de asfalto aqui, que cada companhia fazia um trajeto, né? Pra fazer o asfalto. Olha só. Foi no 76. 76? É, no 76. Lembro até o ano. Prosa boa passa rápido. Olhando pra trás hoje, Dona Ivete, valeu a pena? Valeu. Graças a Deus. Nossa, perto, André. Já digo, anos atrás, era diferente as coisas, né? Agora já tá melhor, né? E a vida da gente ficou mais tranquila, né? Porque daí a gente tá mais sossegado em casa, né? Sai pra trabalhar, mas não é que nem antiga, que tinha que cumprir aquele horário. Já tá mais tranquila. E com toda essa experiência, se a senhora pudesse dar um conselho somente, qual que seria, Anivete? É manter firme, trabalhando? É, eu diria assim, eu sempre aconselho meus netos, né? Que eles sejam assim, essas pessoas obedientes, trabalhadores. Com certeza. É, o conselho que eu dou pra eles é isso aí, também pra qualquer outro que queiram me ouvir, né? Que vai ouvir boa coisa. É, vai ouvir. E o senhor, seu médico, o conselho que o senhor daria? Mas a mesma coisa que ela falou, né? Que a gente tem que dar conselho pros mais novos, né? Agradecer bem as pessoas, respeitar os mais velhos, né? Também, porque hoje em dia, os idosos, às vezes, não é fácil. É. Tem que saber levar. Dona, Ivete, obrigado, viu? Obrigada a você por ter vindo na nossa casa. A gente que fica feliz em ser recebido tão bem aqui na casa de vocês. A gente já chegou aqui na... Se não dá até pra nós tomar um... Não é, prosseamos mais. A gente chegou aqui já logo no início e adorou o ambiente aqui. Logo, tanto o Marcos quanto o Zé, que tá com a gente, que vamos ficar na sombra. Que tá bonita a sombra aqui da Dona Ivete e também do seu amigo. Mas não tem muita sombra ainda. Mas tá bonita, viu? E assim a gente agradece pela sua companhia, desejando que você tenha um ótimo final de semana. E a gente se encontra aqui no Repórter Cidadão, na segunda-feira. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri